serviços públicos, ou seja, viaturas que não estão usando serviços públicos, não estão usando até fora de ordem serviços públicos, esse é o ponto de vista. Quem pensou como a dica, a quantidade de dinheiro que a pude ser permitida, o que o doutor Fábio também definiu... ... ... ... Mas, eu quero falar com a dica, desde a aprovação de publicação da lei no 7º de setembro, que obrigam os titulares de cargos políticos a declarar os seus bens antes e depois do exercício do cargo, com a exceção do levantamento primeiro do doutor Francisco, que quiser fazer o livro. Pronto, é só o ponto de vista, é só o ponto de vista, né? A nós, que não exerce funções políticas, não vivem declarados antes ou não atendem, antes ou não atendem, e depois ou não atendem, com a gente que decidiu também, porque não tem que fazer o livro, não é? Isso é o ponto de vista, porque está no livro. Isso é o ponto de vista, e é só o ponto de vista, e é só o o livro, não tem que fazer o livro? sem prejuízo que daqui a 90% se tem que mais ele falou que nós já podemos limitar nós já podemos limitar a democracia já podemos limitar mas a fim que se mistica é e como sabe a reforçar que é d'ailleurs nos grandes exercices que não há de apontar que são interessantes ou não fazer com o outro na liberação os grandes exercícios de PRF também geram igual bem no mesmo sentido ou não discutir isso não é de políticas direcionais nós também sabemos ou não vai mas também me decidir ou não dirigir com o outro com o respeito bom dia nós fazemos exposição de um orçamento para não poder articular para não poder ter nenhum orçamento para 2021 na verdade na feitura do orçamento da Assembleia Nacional do Plano está partindo do princípio que nós temos a maior linha de orientação e mesmo sempre na base para o plano estratégico do caso do Brasil é a maior linha de orientação para todas as estruturas então o trabalho de assuntos por isso não estar na cada ano do objetivo não estar tentatíssimo que assuntos que esteja de uma certa despesa e aqueles que aspectos da iniciativa apenas recatarem e foi no quadro que não fosse trabalho não fosse primeira versão não tem de que que o Ministério de Finanças vai desano e ora que não ultrapassa aquele ativo não tem que ter dois orçamentos que a Assembleia está provando o governo está tendo na discussão não tem que ter que ficar no orçamento do governo não passa tudo de tempo não tem que não é preciso não aproximar de nós entre a Assembleia e o governo não discutir não duvido que é que pude até naquele ponto que é possível executar o orçamento da Assembleia Nacional dele que não fazer trabalho na orçamento que não entrega a vós se pode a preocupação que não conseguiu fazer registro não está na 5.4 e está corresponde mais despesas correntes não reservava 500 milhões de mais para o país 9 mas depois de uma discussão que não teve hoje uma discussão de franqueza não é para tentar mostrar que na verdade tem uma necessidade da Assembleia funciona com o valor que não não preocupa para não levar 2 anos ainda que o orçamento que muitas vezes não está a prova e tem que acabar de prevalecer aquilo que disponiga então mas é sano e ter uma garantia por parte do ministro de que o valor que a Nona propõe e pedir e pedir na quadra de contenção e pedir para não tentar fazer a semelhança de outras estruturas de governo porque no orçamento que a maior parte das vezes está dependente do apoio que está bem de fora e muitas vezes a intervenção do próprio Fundo Monetário Internacional tenta conselhar para não ultrapassar o que possível fazer e ter uma base que depois de uma discussão não fica retido na 5.1 então esse valor que mais um dias na pedida digníssimo deputado esse é um valor fixado que na condição de a partir do momento que não fixa 5.1 não tem 100 milhões de investimentos na direita infelizmente que ganhou na verdade o que a gente contava com ele a Assembleia Nacional Popular de 2014 e tem só um carro do presidente da Assembleia Nacional Popular sem tene propriamente de escola e mesas inteiras ninguém tene carro como só especializando a tene próprios serviços tene mas se me vim falar do valor não obrigado mais um dias fazer um exercício 5.1 a orçamento que não pode apresentar ali e está previsto amanhã não não atenta fazer apresentação na manhã caso contrário não não passa deputados e significa que orçamento que não apresenta a voz e não su muito obrigado não lembro do obrigado mas só com permissão para ser de o polo na reclamar porque ontem papel é líder de comissão para política externa ele também tem que o papel que não beliscar 120 de 20 10 minutos de apoio sim não pedi não pedi tudo menos conselho da nova passada comissão para amanhã não basta fazer trabalho utilização de segunda secretária para para nós obrigado mas depois já se quer obrigado obrigado Icaric da mas idrat e relatório do circo 20 Em 23, o grupo aqui interroga onde se visita, a minha relatoria está em bicicleta com 22 africas que têm diretora na presença, de comissão especializada em nós. Obrigado. Onde é caro deputado? Desculpa, não me falo com o diretor deputado, mas está programado. Ele está programado e apresentou o relatoria uma semana antes. Tem que encadernar tudo. Ok, Nouveia, foi uma discussão na sua ordem de recém. Obrigado, presidente. Senhor presidente da Assembleia Nacional Popular, senhores ministros deputados, M.G. de Sintese Permanente, vou saudar e apresentar à vossa consideração o relator do Sintese do Círculo Eleitoral África, pelo qual foi deputado. no setor de justiça. Por se encontrar um cancereiro em diferentes países da nossa subregião, vários nós conferiram-nos e cumpriram penas, acima de alguns países por motivo da pandemia do novo coronavírus Covid-19. decidiram conceder, graças presidencial, com a libertação dos prisioneiros. Neste caso, as nossas autoridades nacionais, em colaborações com as missões diplomáticas, tratassem esse assunto junto dos países em que se encontram essas nossas quantidades nacionais. Neste caso, eu posso explicar ao camarada, presidente da Assembleia, não é problema com a Covid-19 que não passa a nível do mundo. Não é problema com a Covid-19 que não passa a nível do mundo. não é problema com a Covid-19, não é problema com a Covid-19 que não passa a nível do mundo. Não se encontraram com o governo do país que não passa a nível do mundo. Não é problema com a Covid-19 que não passa a nível do mundo. Para ver, não se viu como acumulações a nível de prisões, que manda, é graças à presidência, isso está fácil. Ele lançou a nação e está aproveitando a prisão, isso não é para o nosso estado também, que é fácil. Negócio estrangeiro, por ser o ministério como o qual mantenho permanente contato às missões diplomáticas, ambaixadas e consulados, ora enfrentam faltas de pessoal, ora com excesso de situações que devem ser solucionadas pelo ministério da Terra. A abertura da nossa fronteira, em especial como o Senegal, deve merecer um tratamento que se considera já de sua atualização, porque o Senegal é a cambia, a Gâmbia já abriu as suas respectivas fronteiras e permitindo a livre circulação das pessoas de bem. As crianças talibãs constituem um motor de cabeça de ambas partes, porque essa criança se encontra em condições deshumanas. As nossas autoridades devem resolver de vez para sempre esse assunto. Presidente, Senegal e Gâmbia já abriu as suas fronteiras, e falta de inibição que é Senegal. Nós subimos como mandas de não estudantes. 90 quase por cento, a ocasião de ensorio que é da cara. O que não vai ser para Senegal, para estourar, eu tenho que meter uma carta, um semana, na embaixada de Senegal. E, observação, José Carlos, Orlando, não, usa no mais para o prédio, Nelson, ok. O que não vai ser? O que não vai ser? O que não vai ser? Bom dia, Presidente, com permissão do Presidente da INDEP. Bom dia, Presidente, com permissão do Presidente da INDEP. Bom dia, Presidente, com permissão do Presidente da INDEP. Bom dia, Presidente, com permissão do Presidente da INDEP. Bom dia, Presidente, com permissão do Presidente da INDEP. Bom dia, Presidente, com permissão do Presidente da INDEP. Bom dia, 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 Presidente da INDEP. e falatou-lhe que ele põe nele, meu cães, talega emagúra, patou-mas-e-sigába. Para cá, fio, peguei-me-me-cobrája, que lhe peguei-gatou-máda-gé-me-sába, publicamente, sin dúbby, e-sos-sigúditos. Ipa, peguei-me-me-nee-sul de levar o casamento, que teg? Nega a poakabatou. Espegò, me-has-hoh-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. De facto, il ca-a-a-ha-ha, Presidente da República, de como é que se dá, la que não des-e-e-a-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Na hora de campanha, E aí A senhora presidente da Assembleia, a nós, diputados, não têm de dar resposta. Não contaram o professor Bombardado, não contaram o Lula de Haddad. E como as unidades chegadas, a cidade é que tem uma palavra de ser ligado. A nós, a gente está dizendo para quem, a gente está dizendo para quem, a gente está dizendo para quem. A gente não está dizendo para quem, a gente está dizendo para quem. Mas por uma nossa irmã é para um bom. Por lá não não votariam. Então, a gente não encontra-se com um bom filho na cidade. E com o ligado, não terá na cabeça de que os inimigos não punha o meu filho de nós próprio, não vai. Por lá não, não, não. Obrigado. 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 e esse é de fato de fazer trabalho. Muito obrigado. Coragem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. De fato, minha preocupação vai junto com o senhor deputado que já está falando do problema de Itálides. Quando a gente fala de Itálides, a gente se sente muito triste para quem não ouviu para desculpar. Então, na 90% de Itálides, e fula de Gabo furia, fula, inha etnias. Raramente, ful vai lá, fula, 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 fula , fula, fula e câncer, fula, fula, fula e câncer, fula e câncer. Só fula de Gabo, bafatá, fula e câncer, fula e câncer. De fato, não está muito preocupado com aquilo. Nós não estamos se preocupados com o senhor. A unidade de Guiné-Bissau vai ajudá-lo. Como é que é poder ajudar? Só vai ter que usar a cantina escolar para não ir mais. Que criança, Lila de Guiné-Bissau, vai ajudar de mínima condição para poder ter meninos sem vai pedir simão. Muito obrigado. Deputado Nelson Moreira. Deputado Nelson Moreira. Bom dia, Camargo presente. Bom dia, Neza. Bom dia, caros colegas e deputados que são aqui presentes. Minhas senhoras, muito bom dia. Camargo presente, não há muita atenção na nova, brilhante, trabalho que eu fiz para presidente, para caro colega e deputado do circo da África. Mas não há alguma questão que eu coloquei, alguma recomendação, recado que dada para o Camargo deputado. E não tem ação como é recado e válido tanto para o deputado do circo da África como para o deputado do circo da Europa. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, Eric. Obrigado Secretary. Obrigado. Brigado. Se não quer servir, se não quer te informar, não quer receber. Portanto, não nos compre, não é? Mas ele tem ainda mais alimentos. Matilha... Matilha, por favor. Deputada Matilha. Obrigado, presidente. Mas, de igual modo, pangada, deputado que me apresenta. Mas, o que me está fazendo ele? Esse menino, talvez. Essa é uma situação que pode acabar de uma hora ou de um dia para outro dia. O que é que precisa fazer ele? Precisa fazer ele? Isso é uma grande sensibilização. Para que não os meninos, e que eles estão com essas lâmpadas, só para falar, é na bala. É para mandar a lâmpada, é bala. Quem não lê de papel, é para sensibilizar o pai próprio do menino, com sua mãe. Para que se pode autorizar para o menino, o menino não pode ir. Portanto, a nossa nova, de fato, olha... ...visita aqui para a Sena Leste, e falar, para acabar com essa, pratica imediatamente. Amigo, você não tem problema. Ah, ah. O problema acaba chegando. O que é problema? O que é problema? Acaba com problema. São, ah, ah. E tipo um problema, é a ação. Não é isso. Não, não é isso. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Isso, ah, ah. para deslocações. Ela tem que ser comissão, tem no fundo contemplado no orçamento da Assembleia, para você estar lá. Agora, eles que têm que de ouvir o facto, como a gente vai fazer. Agora, a grande verdade, eles, como nós se plantam com alguém que tem medo de embarcar no avião, que não dá para saber como é que pode desempenhar a função. Mas que grande verdade. Ele passa o avião. Eu posso, mas eu também já estou, não é por dia. Muito obrigado. Gabriela? Eu vou te recapitular de o caixa. Eu vou te recapitular de o caixa. Cala a ordem. Cala a ordem, então. Conta a ordem de alimentação. Cala a ordem. É, estou a falar isso, porque eu vou colocar a minha, eu vou colocar a minha. Senhor Presidente, o milagro, eu me disse só falar, deputado, colega Leopoldo, ele falou que morreu na Assembleia, orçamento da Assembleia, que é a canaflação de investimento, de viatura, em KCBQ. Mas, e para não falar ali, o colega Comar, orçamento de Estado e orçamento de Estado, de turismo e instituição estatal. A hora que diga o momento de saúde, saúde na conta, o que é que precisa ter, deputado nesse orçamento? Educação, ele é, acho, uma futura instituição, portanto, a Assembleia também tem de conta que é que precisa ter esse orçamento para integrar numa só casa para ser do orçamento geral do Estado. A hora que tem sido de saúde, por exemplo, não tem nenhum ministério, que não é a pior hora que não é falado como é o melhor ministério do ano, que não fica nisso. O ministério de solidariedade, que é o ministério de solidariedade, que é o ministério de solidariedade e coesão social. O trabalho que fazia em um momento ali, não tem nenhum ministério que tem que entender que a gente trabalha. de maneira que, cruzada, a hora que existe esse orçamento, e na coluna para o governo, tendo em consideração em tal situação que não passa, não acha como é. E ali, tal parte, aquele outro, se mais dinheiro, se canteia, tem mais constrangimento. Então, não tirar, não reforçar para que outro ministério, que não é como é hoje, e tenha um tal carência. Mas, para cá falaram que uma Assembleia, na peraçona, pensa só não como para cá ou como para aquele outro, e cá puder. A Assembleia tem de defender de centenas, não é, que falaram. E sobre deslocação, senhor presidente. Uma vez, o presidente da República vai voltar ao ministério. Não é, que falaram titular, não tem que ter iniciativa, não tem que ter ambição. A não, não se vê no país, que é problema que não tem, que todo mundo tem. Ninguém, que a privada de negócios, sem impostos, tem vindo dano, só que está dano primeiro. E não se vê como é que o orçamento está suportado. No entanto, não pensa como é, e bom também, quando não pensa, embora que tudo que outros países não puderam ter iniciativa, mas não poderia recorrer numa representação diplomática, em certos países não puderam ter dados. Nós que entramos em concertação aqui, que representamos, esperando aqui, e puder vir deslocar de verba num certo período de tempo. Porque nós não olhamos o que a Assembleia passa, e o que o presidente do Conselho da Administração falaram. Cortes Braten, e puder ser uma dona que ganha a Anuli, e cada homem quita o dinheiro para ver uma embaixada, para ver outro país, e nem fica mais a Assembleia que aceita o dinheiro. Mas não entram nas representações diplomáticas, não pedirem dados, e depois, agora que diga um momento, e é injustificado, uma coisa bem justificada, que alguém não está sacrificado, para que alguém deslocar que tal país pevar os cadáveres. Mas, em princípio, não tem nenhuma iniciativa, não esgota, não enviaria esgota, tudo possível, é a possibilidade que não tenha, não concentro agora na União Especial. Muito obrigado. Obrigado a nós. Armando Encada. Deputado Armando. Muito obrigado. Beleza. Muito obrigado. Minha felicitação vai especialmente para o deputado Leopoldo, com maior dificuldade que não se lhe comando. Não tem, não faço um brilhante trabalho, que não está logo cheio. Só para falar comando, a África tem um componente muito diferente do que a Europa. Na Europa, talvez, lutar, tomar o convólio e se unir para outra. Agora, o que é que vai raro e lhe comando? Não tem conhecimento de mangas de vajuras que estão tiradas em Lidio e Sal, para fazer trabalho doméstico. Deputado Leopoldo, por favor, tem mangas de vajuras que estão saindo em Lidio e Sal, e vai para a zona de Líbano. Não tem informação de que situação. Mas, conselho da administração também, não me se pediu. Sr. Presidente, por favor, não vou falar com a África, me dá orientação, eu vou autorizar para todas as comissões da África. Mas, vamos pedir ajuda a Lidio e Sal, e vai ter mangas de vajuras que estão saindo em Lidio e Sal, e vai para a zona de Lidio e Sal, e vai para a zona de Lidio e Sal, e vai para a zona de Lidio e Sal, e vai para a zona de Lidio e Sal. E vai para a zona de Lidio e Sal, e vai para a zona de Lidio e Sal, e vai para a zona de Lidio e Sal. Eu penso em encontrar uma manga de Guiné-Sas naquele lado, para ver a ideia do outro sentido. O outro sentido, mas nós estamos juntos para dar força, apesar de não passar nenhum com o meu sol. Mas nós darmos força em irmãos para falar com o comando, para ter muita coragem. Para conseguir chegar nos países, para ver, nós temos uma barragem na área. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para ter coragem para ter uma barragem nao. Então vamos fazer isso aqui, para ter uma barragem nao. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, meu presidente. Obrigado. O cabrador de Leopoldo, você tem 10 minutos para responder. Obrigado. Não, não. Eu só faço um dia, eu vou fazer isso. Obrigado, presidente. Obrigado, caros colegas. Não, não, não... Por favor... Obrigado, brasileiro. Não... Nós somos para a desigir, nós somos hospitais de paz. Nós somos a mulher do Dr. Alfonso Tessane, que tem seu número. Você aponta e vai para o tomo. Nós trabalhamos com o tempo de se conseguir, como é que nós podemos fazer, mas é muito importante. O Dr. está me contando sobre o assunto dos migrantes do Cabo Verde. Não vai Cabo Verde. Não vai Cabo Verde, junto com o mesmo presidente do IPIC, Engenheiro Domingos Simões de Pérez. Com... 2014. Não vai Cabo Verde, líder. Pastor de São Papier. Não vai Cabo Verde. Não vai Cabo Verde. Não vai ser doze vias. Não vai ser do Sénégal. Não vai ser do sistema de meio avião. Não vai ser do país mais único que é do Japão, em Tokio. Não vai ser do Tokio. Não vai ser do Dakar que voa. Não vai ser do Cabo Verde que voa. Agora, não vai ser do site do Canadá. Não vai ser do avião. Não vai ser do que. Trouxeiro... Apondeu. O Dr. está me explicando os problemas do Governo. O Sabá, o programa foi apresentado. Responsabilidade de mim. Não se dá conta a Deus. Responsabilidade de mim. Não se dá conta. Na Pai Castanha Mataram na conta Adeus Mas vamos aqui na cova que não é pecado Nenamame, nenamave, não querem entrar junto Tudo é como faz Atos Se bem ou mal Deus está tudo suminado Obrigado E Deus A minha deputada da nação Artigo 82 da Constituição de República Está permitindo Não apreciar Se o maior está direito ou está mal Se está mal, está votando mal Se está direito, não tem que votar De pouso, conta e recado E a o sabido também Ok Deputada do Pai Castanha Presidente da Assembleia Nosso assento Amigo deputada do Iafai O Reposso na África Má cada quinta é esse plano de trabalho Nosso assento De 25 milhões Anual Nota Nosso assento Nosso assento Nosso assento Nosso assento Né 2020 Nosso assento Fazer trabalho Nosso assento Nosso assento Nosso assento Não há nada. 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 É que agora temos uma pergunta. Para o Papi Albaya, que é deputado de Salome. Nós temos uma boa comissão. Nos senhores de Dakar, mas um pouco a metade. É bom para organizar e fazer isso. É difícil. Presidente, o Papi Albaya sobre Noam Iza. E o Deputado de Libre de Papi Albaya. Que é que eu disse? Eu falo que o Magí Sérgio... E como você vê no livro? Como você vê no livro? Que é que você vê no livro? Em seguida, não há nada. Porque a Sérgio é aqui. Para que as pessoas que possam ir no Sérgio, essa é a república do Sérgio. Sem dúvida. Então, a gente não dá as algumas coisas. Segura de Anspanel deve ter cuidado. Não há nada de sérgio. E o Sérgio. E não há nada de sérgio. E nós temos amigos que existe. Depois dos letras. Temos de uma forma frontera. Nós temos amigos que todos nós. Que o lado. É a tudo o passado. É o trabalho fácil. Não paga nada na pele, nada na pele. Não paga nada na pele. Não vai sair da mão de Deus. Como é que o Papi ali, cada pessoa que se cobra esse pecado. Cada pessoa que tem essa cabeça, que é o que a gente pensa. Não está falando também mesmo. E para falar obrigado. Para quem está muito sentindo de mim. Na trabalho de de visita lá no círculo. E poder ouvir todos os lados. Eleitor e livre. Eleitor e livre de falar como não apoia deputados na tal região. Sénégal garante. Não é o Sénégal porque pode ter toda a região. Tem no Tiesse, Dakar, Saint-Louis. Tem no Jürbel. Tem no Lato. Tem no Lato. Tem no Lato. Tem no Lato. Cabo Verde são em Ilhas Cristal. São Vicente. Tem no Praia, Bovista. E todas as? Angola, como é que diz lá? înt potential estamos para Angola só uma parede. Esté aqui só. . . . . . . . Ainda não há atitude para Rússia, 12,5 milhões de caráquilho, amigo deputado do Yafai. E o Yafai colocou para fazer critérios, tudo. Quem manda caribáco, nós ainda não pedimos as assembleias, orçamento de deputados de Jaspi, esse é o regimento de assembleias. Eu digo o artigo bom no Wajala, deputados de África e de Europa e TNC Verbas, para sem deslocações. Para ver, nós estamos considerando que somos deputados que moram, estamos considerando que somos ospedes de Bimbabá. Lá todos os dias no alojamento, não comandaria todos os ensaios com orçamento. Assim, os escitais, não comandaria todos os mesditos eles, não costumam como os locais no alojamento. É isso, eu não pedimos. Não devemos falar. Um hospital que nós visitamos na região de Jini Chou. Estão pesadas para o ano passado. Quem mandou doé残os 1? Um hospital que a saída com a 7.8 milhões. um families, um faturado tivermos tudo. Todos nós estamos fazendo justificativas. Nós vamos levantar a televisão ou a tudo. There está uma televisão em uma sala de sorte que nós estamos levantando. Vamos para a televisão, vai para a televisão. Ele está colocando no camarada. Porque temos também famílias juntas, e isso pode ser política em qualquer outra vez. A política é o outro mundo. Como é que vai? Essa vira que ele tem um inimigo para ter deus. Ele tem um inimigo para ter deus. Eles não se offers nada, não se forçam. Isso é bom dia. Eles não são todos os americanos. Luz aqui de se deepa é que é que é que é que é o inimigo, é que o inimigo quê é que é que é onde o inimigo? Um papel inimigo, para ver se alguém é inimigo que é adversário. Por favor. Não sei. E tem inimigo que tem adversário. Ok. Obrigado. Não felicita tudo, deputados, que dão sua contribuição. Falei, muito obrigado. Não espera ali como é. Bona ajuda a nós também. Nem o orçamento da Assembleia aqui na Bígamanha. A Bígamanha tem 50 milhões anual. Quando o professor não trabalhe com qualquer notificativo, ele não trabalhe. Muito obrigado, senhor presidente. E a paz, eu tenho 12 minutos. Se ele não tem problema de regimento. O senhor é o ministro. O grupo do... 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 Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Não é de defender o defensário. Não se compõe, não é, tem de avistar, mas é necessário para o nosso defendente, de liberdade. O deputado Orlando, no caso de um bom problema, um bom problema muito para frente. É um bom problema. O deputado Orlando, o que for de um bom problema muito para frente. Se conta, diputado de Círculo de Europa, porque o de África que não se viste, que é a cada debata, só um diputado de Círculo de Europa. E uma frase. A mão responde, eu acredito, de 20 mil e 25 milhões. Na legislatura passada, era de 20 milhões. Boa! E creio que não é bom. O primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro. O primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro... o primeiro, se pode impedir na metade, fica no. Mas hoje, десятinhos estamos no fundo. Mas há metade desintelhancíficos. Dizem de silhu. Na legislatura passada, se pode... o primeiro, o primeiro, o primeiro, a terceira, cesta, não sabe? É desolvo. Em um ano, é desolvo, em um ano, a ajuda de toda a godaria, também um diaço mil anos. Mano, já, toda a passage, de fato, e teve, e ao longo do tempo, un Hillary não provoqueia, não provoqueia. Mas no Brasil, a mim, teve dividido um milhão e quinhente em agência, e não postassem a quinhente, muito bem. E também que se visite Inglaterra quatro dias, A França, 4 reais, o Bayern Suíça, o Bayern de Alemanha, o Brasil e a Alemanha. Não, eu estou por conta, visitando 6 países. Então, eu estou para falar com o irmão, estou para dirigir, estou para gerar. Mas a minha cara aqui me prepara, eu volto para visitar, mas se está lá por conta, agora eu vou dar dinheiro. Obrigado. Não, eu vou dar dinheiro, estou para vir do mundo, mas estamos nos perguntados. Certamente, eu vou dar dinheiro pra gerar. E eu vou dar dinheiro pra gerar, e eu vou dar dinheiro pra gerar. E eu vou dar dinheiro pra gerar. E eu vou dar dinheiro pra gerar, eu vou agar. Agora, minutos e milhantes minutos para os momentos. Eu vou dar nove minutos. O que eu quero é a Corte é livre para Abre e para a Corte é Fiscal. Não é muito responsável, íntegro. A Corte é um presidente. Para a Corte é para A, ou para C, ou para D. Não, ou para C norte. Está com a C norte. Depois, a primeira reação, o Artur Presidente de Comissões, sobretudo, para Corte é伊ves, Comissões têm que criar a oportunidade Comissões têm que criar a oportunidade Capoeira é só o presidente do comissão para o país Capoeira é só o presidente do comissão para Dakar ou para a Senegal Ou para a Inglaterra Não evite fazer a missão só individualmente, é que é justo É que é justo, é que é justo Porque eu sempre entendo testemunha Não, não, não Não, 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 por favor Por favor, não, não tem que explicar nada E depois não tem nenhuma palavra Não, por favor Por favor Presidente, obrigado Obrigado Que eu faço parte da política externa Deputado Leopoldo Para o que eu te ensino ali com o nome Para não começar a estar acompanhado com a imprensa Deputado Leopoldo Deputado Deputado Leopoldo A nível de papo A nível de papo Paragamento para o africano Não sei lá para a questão de idade que atende Para estar na boa Na grande altitude Mas não acaba ela nobinho Não só Não, bom Não, não, não está fazendo relatório Não tem que acabar E não só Quero saber o que é que não vai fazer E como é que não está lá Pensa aí Pensa aí A altura de Kumsana Pensa Esse deputado de política externa Sobretudo aquele que eu faço parte Mesmo próprio a nível A nível de Europa Circo Europa E para estar acompanhado Presidente Para acompanhar Para não ir Ali afetado um jornalista Que não vai acompanhar Hora que vem Para ir se lucrar E que só Hora que sessão tem Que o deputado está trabalhando Porque não está trabalhando Durante 12 meses do ano E não só na sessão plenária E que lá está no próprio Na non-regimento Pensa é a altura De não começar a pensar E amanhã E na baia grupo Parcindou-mo Sem que O próprio Que o presidente Faça parte Mas E na baia São deputados Não acompanha Portanto Pensa Presidente Ias Muito obrigado Uma boa proposta Amanhã não discutir o orçamento E bomba Para 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 Para